canal siluque do recanto, direto do bar do pé de manga, oferecimento capas tabosas do bar do pé de manga não tem carregador para o celular aqui não? é antigo é qual? é o primeiro, o antigo aqui? tem carregador para o celular? não tem não é o micro USB que é chama é isso aí não tem carregador? é, isso é um doutor, tem alguém com os carregadores? se eu pôr pega no mercado rapidinho não, não precisa não canal siluque do recanto ao vivo é todo brasileiro, direto do bar do pé de manga não, não tem carregador não, não tem carregador para eu ficar Obrigado. 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 Matou uma. Matou uma. Matou duas agora, hein? Matou duas. Próxima. Rapaz sabe vai que pariu de manga. Grã tá parede aqui. É. Carnalho sino que não é canto direto do Barho ? Pé de manga. Messia do carro agora, precisa ser que parahando locker. Nossa senhora tá aqui né? producers que eu falo o nosso GDP. Caralho. Pol Analysis. Copos Free. ... ... ... ... ... ... Canal Sinuqui do Recanto Adriano e Alcino Último partido da canal O jogo ficando difícil? Vai ter a força, Adriano Pegar, pegou Não, meu amigo, não Caraca Ô cabra Só meu amigo aí Caraca Uuuuh Não, não Pega o copo Pega o copo e faz outra cerveja Caraca Escalado E ele vai ficar queimando E ele vai ficar queimando E ele vai ficar queimando Ah Abre Toma 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 Tom M solve Tom 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 Obrigado. 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 Ninguém deixa pra ninguém Perdeu O Alcindo perdeu o Adriano O Adriano ganhou na bobeira do Alcindo Suicidou, deu de branca, perdeu o jogo Suicidou, amando, perdeu o jogo